Gente, passando aqui pra avisar vocês que tomem muito cuidado ao acessar lá o meu Instagram, tanto o meu, tanto do meu esposo, né? O meu Flávia Silva, né? O meu esposo, Jorge Vitorino Duis. Se alguém mandar mensagem pra vocês pedindo pix, alguma coisa assim, gente, SMS, pra chegar SMS no celular de vocês, por favor, não escutem, gente, não sou eu, tá certo? Cair nessa, né? Do SMS, pedir o meu pix, eu não dei, né? Também eu não tenho pix, mesmo se tivesse eu não dava, porque eu acho muito estranho quando passa a pedir dinheiro. E é isso, gente, foi uma pessoa muito próxima, né? Que eu conheço há muito tempo. Eles se passaram por essa pessoa pra poder me pedir o número do telefone e assim enviar o SMS e assim eles hackear o meu Instagram, tá certo? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo e cuidado pra não cair, que não sou eu, gente. Eles estão vendendo um monte de coisa, se passando por mim e pelo meu esposo e não é a gente, tá certo? E é isso, fica esse alerta aí pra vocês. Estou aqui na delegacia, né? Prestando queixa, tá certo? Estou um pouquinho nervosa ainda, tremei um pouquinho. E é isso, gente.